Deus sabe como despertar o homem, Deus sabe como acordar o homem para mostrar para ele qual é o seu propósito, tem gente que está tão cega que precisa ser despertada, tem gente que está tão presa às suas decisões, às suas vontades, está tão convicta que isso é o certo a ser feito, que Deus precisa trazer um despertamento senão ele vai morrer na iniquidade dele, aí Deus vai dar um sono, no sono vai dormir, e no fato de dormir vai ter um sonho, Deus vai se apresentar e vai trazer despertamento, Deus vai despertar alguém que está dormindo cegamente, sem entender o propósito de Deus, e Deus sabe como despertar o homem, ainda que ele fale, eu vou sair de casa, vou arrumar minhas coisas, vou embora, ainda que ele durma convicto, eu estou indo fora daqui, eu vou sair dessa casa, eu não te suporto mais, eu não te aguento mais, ainda que ele diga assim, eu vou embora, vou largar tudo, não tem mais jeito, enquanto Deus sabe como despertar o homem, para fazer ele se prender ao seu propósito, fica calma, descansa o teu coração, enquanto você está orando, Deus está dando sono para José, enquanto você está orando, Deus está se revelando para José em sonho, enquanto você está orando, Deus está mudando o destino de José no sonho, enquanto você está orando, tem alguém que está dormindo e está sendo visitado pelo Espírito de Deus, você está orando por coisas que você nem sabe que está na cabeça dos outros, talvez você nem saiba o que está na cabeça desse homem, porque o texto diz que José secretamente ia deixar Maria, Maria não estava sabendo de nada, Maria nem tinha ideia do que iria acontecer, porque ele queria deixá-la secretamente, mas enquanto você está orando, Deus está visitando o sono de alguém, Deus está despertando alguém, Deus está guardando o teu casamento, Deus está protegendo a tua vida, Deus está preservando o seu relacionamento, por quê? Porque Deus tem um propósito nisso, Deus tem um motivo para isso, então continue orando, você pode não estar vendo nada acontecer de maneira externa, mas Deus está visitando o sonho de alguém por amor a você, sabe? A intenção dele era deixar Maria secretamente, só que Deus mandou um anjo de vai lá, visita o sono dele, se revela para ele no meio do sonho, diz para ele, fica e cuida de Maria e recebe-a como sua mulher. Então continue orando, continue aclamando ao Senhor, Deus tem um propósito nisso, então ele não vai deixar nada sair da direção dele, Ele está no controle.